O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer? Ah, mas uma tarde eu tenho que jogar também, então. É só para eu ter a hipótese. Consigo o fango fixo, bicho. Dois conectos. É o que é isto? É bomba? É bomba. A casa entrou um monte e o Sintor bate amanhã. O que é? A gente não te fez a melhor. Esse pulso não ajuda nada a defender, cara. Tens que ir de roubo, pá. Deixas lá as coisas e vais-te embora. Defenda a localização das bombas. Este boneco farto de resolver os jogos e a pedra é dizer que é tudo. Não, é só. Há bonecos melhores para coisas, para ajudar. O que é? Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar a defesa de acordo. O que é? 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 Tem menos de aqui fora? Os inimigos localizaram uma bomba. Preparate para combater. Colocando carregadores. O que é? O que é? O que é? Vai ficar aqui no marco. Estou no ar. Estão a ver onde é que eles vêm entrar? É já pela porta principal, aqui na B. Foda-se! Caralho! Foda-se! C-4 preparado! Está sendo um de escudo, é? Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Vou marcar o de escudo. Vou marcar o de escudo. Ainda restam um agente de escudo. Estes dois na sala. Este cara de escudo está bem. E a esquerda. Não dá. Não dá. Carrega! Carrega! Faz pre-fight! Ele foi para a esquerda Tomás! O outro não está no céu também. É outro escudo. Você entrou. Está incontrolado. Sai agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Carrega! Está todo fudido. Aliados eliminados. Por cima aquela merda. Iam meter graus só de frente. Iam meter graus de lado também. Então porque esteampas é coming de escudo Chim ve nói que foi o waves de é só. Ele tá colocando. في quanto tempo o desop solicitou. Chegou. Fim. Fim. Fim.. T商ung. Já tiveram alguma coisa Uma rede Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Comece a puxar o carrinho ainda Pega-me nos sleds e depois fica parado Lá para cima não Está em cima Olha os bacanas Manda logo Manda logo Caralho Os negativadores foram recuperados Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative Estão dizendo em cima da mesa a acordar Ninguém tem aquela merda para mandar para lá as gramadas para dentro Caralho O desativador não está mais sob sua guarda Caralho 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 Já estava aqui Desligando o dispositivo Desligando os caminhos Ajuda cara Aqui fora Cadê a maju One Ajuda aqui fora Mataram-me? Isso é se mataram com uma gal cação vocês morreram todos, foi? não não mas olha o Tomás deixou que.. eu já vi dessa porta o Tomás em frente, viste-o? ali na escada não desceu ai caralho bem a frente não dá não fora-se qualquer esses gays jogam bem ahhh, filho da puta nem tem mira, nem o caralho Acerta-me logo e mata-me logo Olha para isto Que mentira do caralho Eu fui rushar para a porta, já estava lá um Foi bem Vamos lá Vamos lá Proteja as bombas Preparando proteção contra a bomba Plantão apresentador Parem de reforçada Os equipos localizaram uma bomba, proteja Reforços colocados Restam 5 segundos Bomba localizada pelos inimigos Dispositivo em posição Vocês marcaram-se, Tomás? Ainda vá Para tentar, agora você vai ver tudo Espera A câmera está chique do outro lado Só está ali um Tango localizado Resultado A água Eu já sabia que estão as câmeras Já estava a esperar para as câmeras e tudo Como é que ele não morre? Caraca Foda-se Filha da puta Foda-se Carregando um novo cartucho Carregando um novo cartucho Carregando um novo cartucho Avança! Espera lá! Amigo, mas é que vou te explicar. Só tenho mais um dia desta sessão de merda. Esta merda... Eles passam o dia todo a dar trabalho e ainda vais jogar com eles. É a bomba que está aqui. Avança a bomba. Avança a bomba. O ativador de bomba foi desabilitado. Avança a bomba. Uma aliada bem-sucedida. O que é o meu? O que é o meu? Olá, eu sou o André. Não bebo há três dias. Explica-me a minha briga. Estes gais de foda. Darte vai-te o dia todo e tu ainda vais jogar com eles. Toste, olha vou dizer uma coisa. Que é grande a minha briga. Ainda por cima vou jogar com eles para levar vál. Porque esta merda esta é uma vergonha. Esta é uma vergonha. É uma vergonha. Enxerga-te, meu. Olha, diz-me uma coisa. Tu conheces algum gajo aí na boba dela que compra e vende carro? Aqueles gajos assim que compra e vende uns carrinhos. Compre o quê? Compre e vende carros. Tipo daqueles gajos que não deve fazer nada na vida e que não vende uns carrinhos. Conheço não. Tipo daqueles usados. Compre um carrinho aqui, anda claro. Tipo daqueles usados. Tipo daqueles usados. Tipo daqueles usados. Tipo daqueles usados. A bomba é na garagem, irmão. Foda-se. Na garagem. Estes são os mesmos ou são outros? São os mesmos, caralho. Ainda é o nome do jogo. Foda-se. Eu vi um samurai vermelho esse, mas já não me lembro onde. Era esse mesmo. Muito apurreiro, meu. Era esse mesmo. Era esse mesmo. Era e o chinesse. O Aldi. Onde ele está disparando? É onde? O antigo Aldi. Onde era o antigo Aldi? Onde é aquele chinesse? Onde ele está? Na porta preta. Não, não! A rota preta sim. Não, não é, não é. A gente era um branco mesmo. Ah, não, era prata. Localizando dispositivos. Esse carro, esse carro foi um carro que acho que comprou em Vila Real lá em cima. E agora está a vender. Estou vendendo 2.400 euros. Estou vendendo 2.400 euros. Olha lá, isto é mentira meu. Foda-se, é indecível. O gajo nem me tinha visto quando eu comecei a disparar. E quando me dá uma resposta amanhã. Não apareces no carro do gajo. Não, isto é mentira. O gajo abanha com os meus dias e não adianta nem salse a banho. Está bem. Não, não. E as gajo retura, não é só. Não, não. Também disseste a ele que querias oferecer o carro à mulher. O que é isso? Não atrás de ti, fora do mapa. O que é que era? Diz que íamos a vender por 3.000 euros. Não. Não, mas o gajo era assim um bocado... Deve haver tipo... Calado e o caral. Ali. E aí então... Pá, não faço ideia. Ricardo. Ricardo. Ricardo? Ricardo é de um... Não sei se o gajo não tem um stand de MX caro ou MX. O gajo no mail do gajo dizia MX caro. Não sei. Não sei. Até contigo. Está em casa. Vem para um. Fala para ti. Fala para ti. É só. Este é um agente das forças ilímpicas. O que é que é seus comentários? Estás pedindo do Lobster. Se o Lobster morrer joga já. Se o Lobster não morrer. Espere mais uma ronda. Eu tenho quase certeza que vou jogar já. Eu quero assustar. É que fuderem! O risco, mano. Era por aqui. Não, era porra de gajo. Xa porco! Olha, mano. O gajo está a chamar porco. Qual coisa? O caralho. O caralho. Ah, está bem. Caralho. Toda a gente dizia o seguinte caso na sua vez. Mantenha a área e as bombas protegidas. Ativando a droga. Pegue com as placas de cerâmica balística. Preparando o tema. Ao menos aviso aqui depois. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. Aqui. Estou escrevendo. Estou escrevendo. Estou escrevendo. Estou escrevendo. Estou escrevendo já. Estou escrevendo. Dispositivo ok. Dispositivo posicionado. 10 segundos restantes. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Estou emparpado e instalado. Porta com barrigada. Para chegar ou são os mesmos? São os mesmos. São os mesmos. É que se levando para o sujeito. Este jogo já dura aqui. É a melhor hora. Mas acaba com merda. Aí cliques ou não? Aí cliques saem para ti. Onde estão os cliques? Foda. Está marcado no chão. O que? Está um escudo cá em baixo. Foda. 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 Bom. Não vamos de G.A. G.A. para jogar a Macaca. Amn.